E aí, pessoal, tudo bom? Easy, nobre do Daily Vlog, sem edição, sem frio, sem porra nenhuma. E o assunto de hoje não podia ser outro. É o assunto que dominou a internet durante esse fim de semana. Estou falando, obviamente, do beijo entre dois personagens gays no final da novela Amor à Vida, da Rede Globo, né? E como sempre, antes de mais nada, de falar aqui rapidamente, eu não vejo novela, obviamente, eu não moro no Brasil, eu não tenho globo internacional, como é o caso de vários imigrantes. E mesmo quando eu morava no Brasil, eu não sou o público-alvo de novelas, eu diria. Então, mesmo que eu morasse no Brasil, provavelmente eu estaria meio por fora de como é que rolou essas circunstâncias na novela. Mas, assim, se você usou a internet durante esse fim de semana, por mais que você não assista, não acompanhe, esse beijo gay no final da novela dominou o diálogo nas redes sociais. Então, de uma forma ou de outra, você ia ficar sabendo como foi o meu caso, né? A internet é bastante polarizadora, como sempre. Tem o pessoal que adorou, que achou bacana, que achou progresso. Pessoas que me seguem no Twitter, que são gays, falaram que se emocionaram e tal, não sei o quê. E tem o outro lado da moeda, tem pessoas que estão falando que isso foi um ataque que é a família brasileira, que é uma pouca vergonha, bla, bla. Só pelo uso dessas aspas, eu acho que você... Você que acompanha meu canal já deve saber qual é a minha opinião sobre isso. Mas se você é novo aqui, essas aspas já devem ter deixado claro que ou eu concordo bastante com você, ou então, infelizmente, eu discordo bastante de você. Sobre o beijo gay na novela, eu já falei várias vezes aqui sobre o que eu penso sobre gays, sobre a causa gays, sobre direitos gays. E se você é novo aqui no meu canal, eu vou te dar um resumo bem rápido. Eu sou completamente a favor de inclusão, inclusão em todos os aspectos. Eu sou a favor dos direitos gays, a favor do casamento gay e tal. Eu acho que uma pessoa... Chega a ser absurdo negar direitos que eu tenho a uma pessoa simplesmente porque ela é atraída por alguém do mesmo sexo. Não faz sentido. Se você for, de repente, religioso, você teve uma criação muito tradicional, eu sei que isso é difícil de aceitar, de você abrir mão disso. Mas se você parar pra pensar mesmo, não faz sentido você privar alguém de direitos por causa da pessoa que ela gosta. É muito sem noção isso, cara. E o mais importante, eu acho, dessa história do beijo gay e tal, que até onde eu sei foi o primeiro entre personagens homens na TV. Na verdade, não na TV. Num programa com roteiro e tal. Porque eu lembro que o primeiro beijo gay mesmo, eu posso estar enganado. Eu moro fora há muito tempo. Então eu tenho que ir com lembranças de quando eu morava aí, 10 anos atrás. Mas eu lembro que teve um beijo gay na MTV, naquele antigo programa Fica Comigo. Rolou uma edição gay e no final os caras se beijaram. Eu lembro que foi uma certa polêmica também. Então foi a primeira vez numa novela, né? Que é um veículo de comunicação. Cara, novela no Brasil é uma parada... É um fenômeno cultural. Tem uma propagação imensa. Então foi a primeira vez que muitas pessoas foram expostas a esse tipo de coisa, né? E como sempre, como eu falei, teve pessoal que foi muito contra. Eu lia uns posts absurdos de pessoas extremamente contra isso no Facebook, Twitter e tal. E eu queria chamar a atenção a uma coisa que é um paralelo muito bom com essa história do beijo gay no final da novela. Em 1968, num episódio do Star Trek, a série original, chamado Plato's Stepchildren. Neste episódio, rolou um beijo interracial entre o Capitão Kirk e a Uhura. E na época, a NBC, que era a empresa que veiculava o programa, ficou com muito medo da recepção do pessoal que assistia o programa nos estados do sul-americano. Que são estados com uma herança cultural bastante religiosa e bastante racista. Eles ficaram com medo de que não, vão interpretar como uma provocação e tal. E teve uma certa reação negativa. E se você parar pra pensar, hoje, pros tempos de hoje, alguém se revoltar porque viu uma pessoa branca e uma pessoa negra se beijando na TV, não parece absurdo alguém falar isso? E note que muito da rejeição da ideia do relacionamento interracial vinha do pessoal que era bastante religioso, né? Bastante tradicional. E você vê que hoje, esse ponto de vista deles, a gente tá num tempo que a gente olha pra trás e vê o que se pensava na época, o que se acreditava na época. E parece absolutamente absurdo. Então, de repente, você para e pensa, de repente, você pode estar do lado da história que os nossos filhos e netos vão olhar pra trás e vão pensar Nossa, os caras falavam isso? Que absurdo. Então, eu peço a você que não fique do lado errado da história. Um amigo meu me falou que... Na verdade, não vou falar um amigo meu, vou falar quem foi o Evandro do 99vidas.com.br O meu co-host daquele podcast, um dos melhores podcasts do Brasil, de games. Pelo menos de games antigos, eu posso falar isso com autoridade. É um dos melhores. Vamos dizer assim, é o quinto melhor podcast do Brasil sobre games antigos gravado por um cara que mora no Canadá. Ele falou que a Globo, a Rede Globo, em novelas especialmente, tem um poder de educação cultural, vamos dizer assim, imenso. Eles trazem... Qualquer coisa que eles coloquem na novela vai ser debatido pelo povo, vai ter uma aceitação... Querendo ou não, vai ter uma aceitação maior por causa daquilo. Foi um trabalho social bacana a Globo ter feito um negócio desse. E é isso aí, eu acho isso bacana pra caralho. Eu escrevi um texto lá no meu site, no hbedia.com, que é bastante relevante com essa questão da moralidade cristã. Que é um argumento que se usa muito pra condenar esse tipo de coisa, como o beijo gay que rolou na novela. Eu escrevi um texto lá no meu site, vou colocar o link aqui embaixo pra dar uma olhada, que eu examino alguns dos preceitos morais que a cultura religiosa ensina às suas crianças. Que se você parar pra pensar um pouquinho, não é lá uma grande moralidade positiva a se ensinar a uma criança, né? E eu usei um exemplo lá bacana que se você ler o texto, eu acho que você vai concordar comigo. O link tá aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo. Clica lá e me diz o que você achou. E aí pessoal, obrigado por assistir o meu vídeo. Se você gostou desse, de repente você vai gostar desses outros dois vídeos que eu tô mostrando aí na sua tela. Não esqueça de se inscrever e deixa um joinha aí, por favor, e até a próxima.